Fogões Maringá, assistência técnica de fogões e desta vez você vai ver a desmontagem e a montagem deste fogão que você está visualizando aí agora. Brastemp de dois fornos, quatro bocas, acendimento automático, semi novo. O que aconteceu com esse fogão? Ele entrou o rato, o rato entrou na lã de vidro e acabou com a lã de vidro, estragou o fogão por dentro e aí o cliente, como é um fogão novo né, um fogão que custa caro, então ele resolveu trocar a lã de vidro, colocar uma lã de vidro nova nesse fogão. Então vocês vão acompanhar comigo agora a desmontagem deste fogão Brastemp, peça por peça, para que seja feita a troca da lã. Olha como que tá a lã. O rato mexeu em tudo, ele entrou por aí, foi um camundongo enorme, ele entrou por trás do fogão e olha que é uma casa bem fechada hein, entrou, mas não tem um gato né, se tivesse gato, o rato já não ficava. Mas olha só como que ficou essa lã de vidro. Alguns fios foram corroídos e ele fazia o ninho dele aí ó, no meio entre os dois fornos não fazia porque não tinha espaço ó, tá inteirinho, tá vendo? Mesmo assim eu ainda troquei a lã lateral ainda da parte de baixo, olha só. bem cheio de cocô, xixi e rato. Essa parte de trás também foi trocável, colocado uma nova. Então foi um trabalhão danado. Aí já tô praticamente já quase tirando a parte de cima. Esse nox tem que tirar, não tem jeito, você solta a parte de trás, vai soltando os parafusos, vai prestando atenção aonde são os parafusos, cada posição também das peças né, para que depois na hora da montagem, principalmente esses fios elétricos, porque você tem que desmontar todos os fios. Esses aí também olha, a posição de cada um deles, tira a foto antes né, para que depois venha montar no lugar exato, esse outro fio termo paraí da válvula de segurança também. Olha só como que tá essa lã. Aqui eu já tô tirando já o inox. Então todos esses fios, como vocês estão vendo, eles foram tirados ó, foram soltos. Então para você poder depois montar corretamente, você não tem condições de ver para onde, da onde que vem, para onde que vai os fios. Você tem que saber a posição de cada um desses plugues, para que não haja problema na hora de montar e você colocar errado né. Colocar o plugue errado no lugar errado, pronto, não funciona mais o volume. E aí também tem um termopar ó, que é o aquecimento do forno. Ele avisa quando o forno tá quente, a posicionar, a temperatura né. Olha só por dentro. Tirar com muito cuidado né, esse fio de amar branquinho que tá aparecendo ali ó. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Tem um fiozinho emendado ali ó, que ele fala da temperatura do forno. Olha só como é que tá essa lã. Meu Deus do céu. Ah tá que pouco. Tem uns pequenininhos e tem uns grandão. Os dois fazem bagunça dentro do fogão. E depois vocês vão ver que eu higienizei bem também. limpei. Aí esse fio aí ó. Esse fio aí é o que é o bulbo esquenta e manda a informação para ali, para liberar. Olha lá. Para liberar o gás que é tipo de um termostato. Então esse fio tem que ter um maior cuidado para não amassar, não quebrar, não estragar, não arrebentar. Essas são as borrachas. Essa borracha é mais para a vedação dos botões. Então você tá visualizando agora o fogão quase desmontado, ainda não tá totalmente desmontado. Olha aí, peça por peça, eu lavei essas peças aí todas, porque o rato andou por isso aí né. Fogão quase desmontado, tem mais coisa para desmontar. Esse fio de baixo aí, que é o fio do do automático do forno, tava quebrado, roído. Eu tive que fazer esse também, a mano tem o conserto, tá barato. Asa de barata. Ele mexe, olha como é que ele faz embaixo do fogão. Para você que tem um fogão em casa, né, que percebe alguma movimentação, aí eu já tirei a lã, né, tem a lã lateral aí também ó, como vocês podem visualizar, mas você vê que ele faz uma bagunça tremenda, né. Aí eu fui desmontando peça por peça, fio por fio, né, e fui limpando tudo. Tem até um negócio grande aí, estranho, caroço, uma semente, não sei lá. E aí tá aí ó, as peças, o vidro, o fogão totalmente desmontado. Essa aí é a lã que eu tirei, que tá nesse saco branco. E agora ele tá totalmente desmontado, a lateral dele também ó, foi a, ele subiu por ali também ó, tá vendo lá. Ele não subiu do meio, mas subiu por ali, olha lá. Qualquer espaçozinho, ele sobe e desce, sobe e desce. E ele não encontrou a vazão para ele, entrou por trás e fez a bagunça ali em cima. Então eu fiz toda essa limpeza dessas peças aí também, dessa lateral aí também. Aí já tô limpando já, já tô colocando o produto, higienizando bem. Não posso tacar água aí, tá gente? Não pode tacar água, porque tem a, além da parte elétrica, tem a lã também que sobrou ali, que se acaba com a lã, se você jogar água. Olha lá, essa lã aí, você arrebenta com ela, se você jogar água. Ali foi bem passado, passei três tipos de produtos diferentes para higienizar. Foi difícil esse trabalho aí, foi complicado, porque é um trabalho minucioso, né? É um trabalho que você não pode errar. Você tem que desmontar, fazer higienização e você não pode errar. Aí agora tá a lã nova, é uma coisa diferente, mas é uma lã vulcânica, uma lã especial também, ela é bem grossa também. Aí já tô colocando a lã, já tá começando, depois da higienização, da limpeza, já tô colocando a lã de volta. Aí lá, a parte de baixo também, ó, coloquei também, nas laterais também, pra ficar o forno bem aquecidinho, pra não ter problema de vazão de temperatura. Olha lá, coloquei também desse lado também, mas é complicado, complicado, porque olha, esse serviço aí foi, foi tremendo. Agora vocês estão vendo já ele quase, né? Montado, pelo menos montado as laterais dele, né? Tem esses fios também pra conectar, é a parte de cima pra colocar, né? Então aí já tá com a lateral dele montada, né? E com a parte da frente ali também, montado também. E aí agora, a preocupação maior que eu falei pro cliente é o seguinte, aí a parte de trás também coloquei, prendi, né? Com as lãs novas. O problema é entrar de novo, né? Aí a bagunça de novo com a lã, com a chavane. Mas isso é bom pra vocês visualizarem também como que é um fogão, como que é feito o fogão, né? As partes do fogão que são as partes particulares de cada fogão. Então esse fio aí também arrumei, ó, tá vendo? Tá alimentado o ruído. Aí coloquei ali também. E depois fiz as conexões de todos esses fios aí. Soltei tudo, higienizei tudo. Essa parte de vidro higienizei, a parte de dentro também higienizei. Dei uma... Ai, agora tá quase tudo montado já. O termopar também já tá montado. Os botões... Por dentro dele, né? Ah, também testei vazamento aí nesse caninho, que eu soltei esse caninho do forno também, pra ver se não tinha vazamento. Testei tudo antes. Depois, no final do vídeo, vocês vão ver que eu fiz o teste final do fogão funcionando, o forno. Aí tá quase montado, né? Quase montado. Já coloquei essa parte de trás. E essa outra parte de trás também. Conexão dos fios. Termopar, acendimento automático do forno. Lâmpada do forno 1, lâmpada do forno 2. A parte da frente também, que é o termopar, que é também esse termostato, que é também essa parte do acendimento automático. Deixei tudo funcionando como tava. Essas conexões nas posições corretas. Essa parte também do termopar aqui, da válvula de segurança, esse azulzinho aqui. E agora, montado. Graças a Deus. Glória a Deus, né? O cliente olha assim e fala assim, eu não coloquei essa aí, eu deixei por último, porque eu vou testar depois com o gás, essa parte aí, o forno, pra ver se não tem vazamento. Mas o cliente olha assim e fala assim, nossa, será que o meu fogão vai voltar de novo a ser fogão? O cara desmontou todo o fogão. Serviço difícil. E agora, na próxima etapa, vocês vão ver o fogão funcionando, tá bom? Então, não esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar uma foto aí pra nós também, né? Nos comentários. E até o próximo vídeo, até a próxima manutenção da Fogões Maringá, assistência técnica de Fogões Maringá e região norte do Paraná. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí por estarem assistindo até aqui. Se você assistiu até aqui, deixe o seu gostei. Gostei muito do vídeo, muito da manutenção. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, tchau.